Um dia desses me fizeram a seguinte pergunta, Profits, o DBD é um jogo de terror, certo? E por mais que pareça ser uma pergunta simples, a resposta não é a mesma para todo mundo. Mas tem uma forma de fazer o DBD virar um jogo de terror para todos, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de falar o que eu penso, eu pergunto pra você. Você acha que o DBD é um jogo de terror? Ele tem vários dos personagens mais icônicos do cenário de terror, a maioria dos mapas do jogo são com tema escuro e sombrio, fora esse. E esse também. Ah, e esse principalmente. Enfim, a gameplay tem o seu teor de violência e brutalidade, e o jogo é ambientado em um filme de terror slasher dos anos 80. Mas eu acho que não seja tão simples assim, então vamos dar uma volta no passado e ver qual era a intenção dos devs ao fazer esse jogo. Segundo o que o Mathieu Coté falou no evento de aniversário de 5 anos do DBD, a ideia inicial era traduzir a forma dos filmes slasher dos anos 80 para dentro de um jogo. Eles estavam fascinados com os filmes de terror slasher da década de 80, com a perseguição, a tensão e os infames momentos de susto. Que, aliás, esses momentos de susto, os famosos jumpscares, eles foram tão usados nos filmes de terror dos próximos anos, que a fórmula do filme de terror ficou dependendo muito de momento de tensão e susto. Momento de tensão e susto. O que, na minha opinião, acabou banalizando um pouco e diminuindo o valor do próprio jumpscare. Enfim, voltando ao DBD. Os devs pensaram bastante e eles chegaram à conclusão que o aspecto mais importante de um jogo que simula um filme de terror era a perseguição. Pois eles provavelmente imaginaram como seria emocionante ser perseguido por um assassino de um filme de terror slasher. Mas não só fugir e, eventualmente, ser pego, mas como também ter a chance de bater o killer e conseguir escapar. Como também ter uma chance de ser o assassino e ser temido pelos sobreviventes. Essa ideia de base fez eles criarem protótipos que assemelhavam muito a um jogo de pega-pega ou esconde-esconde. O que, na realidade, fez a fórmula do jogo ser melhor ainda, pois existe alguma coisa primitiva no ato da brincadeira infantil, que tem um apelo universal. Nas primeiras versões do DBD, ele já tinha um tremendo potencial de diversão e o próprio Mathieu Coté descrevia o jogo como puro doce pros dedos. Expressão que significa que o jogo é muito gostoso de se jogar. Mas eles tinham que fazer a perseguição não só ser uma caça de gato e rato aleatória. Como toda brincadeira de criança, é preciso de regras para funcionar. E a Behavior resolveu aumentar a imersão do killer, o deixando em primeira pessoa, enquanto o sobrevivente seria em terceira pessoa. Outra coisa que fez a perseguição funcionar foi o killer possuir uma luz vermelha na sua frente, assim dando o tempo hábil do sobrevivente reagir antes de ser pego. O famoso jumpscare foi adicionado no jogo no formato de killers furtivos como o Ghostface e o Miles, por exemplo. Os itens adicionaram interações de cura, sabotagem de ganchos e de cegar e as perks adicionaram habilidades específicas para quem as usa. Cada killer tem um poder diferente e cada mapa tem a sua peculiaridade. Com todos esses fatores e talvez outros que eu tenha esquecido, é formado o Dead by Daylight, um jogo que consegue captar aquele sentimento de um filme de terror em uma espécie de brincadeira de pega-pega entre killer e sobrevivente. E na minha opinião, os devs conseguiram traduzir muito bem a fórmula de terror slasher para dentro do jogo. Mas ainda assim, muitas pessoas simplesmente vão te dizer que não é terror. Isso acontece, pois o jogo muda enquanto você vai ganhando experiência nele. Aliás, existe um negócio interessante que eu vou chamar aqui de a curva do medo. Quando você conhece o jogo e começa a jogar de sobrevivente, o seu medo é máximo. Você não sabe como o jogo funciona, você não entende ainda as habilidades de cada killer e muito menos conhece os mapas. Então, para o sobrevivente iniciante, o jogo é terror puro. Justamente confirmando aquela frase que diz que você teme o desconhecido, desconhecido, segundo as citações famosas atribuídas a John Lennon, Carlos Drummond de Andrade e Duda Dias. O sobrevivente iniciante tem medo até de ver um trapper. É capaz dele ter um ataque no coração com um Ghostface, Myers ou até com a Pig. Não que isso não aconteça com jogadores mais veteranos, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Enquanto o sobrevivente iniciante tem muito medo por não saber nada, o sobrevivente experiente já não tem quase nenhum medo. Aliás, muitas das vezes ele até afronta o killer ficando parado, dando t-bag e piscando a lanterninha para que o killer venha em sua direção. Mas por que isso acontece? Como nós falamos, o medo provém majoritariamente do desconhecido. Mas aí que vem a parte que eu acho interessante, que completa a curva do medo do DBD. De killer, quando você começa a jogar você não sabe de nada, mas você não tem muito o que temer, até porque você é pra ser tecnicamente o monstro que causa o medo. Você pode até perder partidas, porém não é o suficiente para te deixar com medo. Talvez frustrado, mas não com medo. Aí você masteriza esse killer e vai ficando mais e mais habilidoso. Você amassa a maioria das partidas. Até que você chega num ponto que eu não diria que você teme os survivals, mas você começa a se sentir estressado e ansioso quando vê que vai enfrentar um SWF. E como temos alguns SWFs muito fortes, creio eu que seria justo dizer que alguns killers temem enfrentar um SWF forte. Enquanto no início ele tinha zero de medo, depois de ter mais experiência, o killer começa a ter bem mais medo do que antes. No caso do killer, o medo não provém necessariamente só do desconhecido. Apesar do fato de que provavelmente o killer já se questiona se os jogadores do lobby podem ser um SWF forte, e isso pode o fazer tremer na cadeira caso ele esteja com um killer mais humilde. Mas o seu medo também provém do receio de ter uma partida estressante e frustrante, baseado no seu conhecimento prévio de como é enfrentar um SWF forte. Mas tecnicamente você pode dizer que o medo também é do desconhecido, pois ele não sabe se vai ser um SWF forte ou não. Isso também é bem válido. Enfim, enquanto o survival vai perdendo o medo com o tempo, o killer vai ganhando medo com o passar do tempo. Esse fenômeno que eu parei pra pensar enquanto eu tava brisando sobre o assunto é chamado de curva do medo. Até onde eu sei, pois foi o nome que eu dei quando eu parei pra pensar nisso. Mas isso só complica mais ainda a pergunta inicial. O DBD dá medo? Bem, depende do seu papel e da sua experiência. Onde você se encontra na escala do medo? Mas não é aí que acaba a discussão. Claramente tem um fator que afeta a quantidade de medo dentro do jogo e, por incrível que pareça, não é só a força do killer, como principalmente o quão bem coordenados são os survivals. Mas me escuta só. Numa partida em que você tá jogando de sobrevivente solo, o seu medo, entre aspas, provavelmente é bem maior do que se você estivesse jogando em conjunto com amigos em chamada. Essa situação não muda muito quando você se imagina solo contra um Anansi top tier. Se você tá jogando solo e vê que a Anansi já derrubou três caras em menos de 15 segundos e está procurando por você, provavelmente o seu medo é muito maior do que se você estivesse com amigos em chamada contra essa mesma Anansi. Pois se as chamadas da Cal forem boas, você consegue fazer exatamente o que é necessário pra evitar o slug. Ou ao menos você terá mais chance de fazer isso, isso vai depender da boa coordenação do seu time e da habilidade de cada um. Enfim, agora virando pro lado do killer. Se ele estiver jogando contra um time normal aleatório ou até um SWF não coordenado, ele não teria muito medo ou receio. Mas esse mesmo killer, mesmo sendo um Anansi top tier, contra um SWF extremamente coordenado e equipado com as melhores perks, o killer ainda assim vai se sentir tenso e provavelmente ele vai ter medo de perder. Mesmo com o killer mais forte do jogo. Então, nessa situação, qual é a melhor coisa de se fazer? Brincadeiras à parte, o maior fator que modula o medo dentro do DBD são os sobreviventes. Pois quanto mais habilidosos e coordenados, menor medo eles vão ter e isso afeta diretamente o killer, fazendo ter uma inversão de papéis onde o killer passa a temer o sobrevivente. Mas calma, isso não é um vídeo problematizando a força do SWF. Eu só estou apontando esse fato, pois eu sei exatamente como fazer o DBD virar um jogo de terror novamente. A resposta pra fazer o DBD virar definitivamente um jogo de terror é fazendo um modo com os sobreviventes em primeira pessoa, aumentando assim a imersão do sobrevivente e por mais habilidoso ou coordenado que ele seja, agora ele não vai ter uma visão privilegiada em terceira pessoa que vai ajudá-lo a se remover do jogo e a lupar sem medo. Não sei se vocês já viram o vídeo do FUBS, mas ele trouxe em vídeo um mod que deixa o sobrevivente em primeira pessoa e isso mudou totalmente o jeito que se joga de survival. Dá pra ver que ele realmente ficou morrendo de medo sem saber de onde viria o killer e ele teve muita dificuldade até nos loops mais seguros. Isso aumentou em muitas vezes o medo de killers stealth, como também aumentou o potencial de susto que eles têm. O link desse vídeo vai estar na descrição. Aliás, se nós quiséssemos fazer o DBD ficar mais assustador ainda, nós jogaríamos de sobrevivente em primeira pessoa e em realidade virtual. E sim, o FUBS também não perdeu tempo e fez um vídeo sobre isso também. O link também deve estar na descrição. Caramba, cara, pareceu muito legal jogar o DBD em primeira pessoa e em realidade virtual. E eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a Behavior contratar uma empresa que adapte esse mod para VR. Se é que já não existe um DBD VR, essa seria uma ótima desculpa para fazer o jogo em VR, claro. Porém, eu iria preferir que eles adicionassem ao jogo um modo de primeira pessoa para sobrevivente onde nós tivéssemos a opção de jogar em VR. Cara, isso seria incrível, mas eu consigo apenas imaginar. Mano, deixa só eu dar uma olhada quanto é um Oculus Rift. Nossa, como assim, velho? E será que eu preciso dar um upgrade no PC para jogar VR? Deixa só eu dar uma olhada. Caramba, velho, até meu PC ficou com vergonha. Calma, meu filho, você é precioso. Um dia você será upgradeado e para que eu possa jogar em VR, só tem uma coisa a fazer. Dê um tapa no like, se inscreva e liga as notificações. E também ajuda muito clicar nesse vídeo que está na sua tela, pois o YouTube me assegurou que você vai amar. Não esqueça de beber sua água e comer seus vegetais. Eu vejo vocês no próximo vídeo.